Muito bom dia a todos! Vídeo Boletim Ondas do Sul, direto aqui da Barrinha. Sol chegando aqui na praia de Tramandaí. Estamos aqui, direto nessa linda imagem. Hoje teremos um dia de terral, toda a costa gaúcha, com ondas de meio metro, bom pra quem tá começando a surfar, pra quem tá aprendendo a surfar. Então venham pra praia, hoje é dia de praia sem corrente, um dia promete, um dia de calor, com boas ondas em toda a costa. Fazendo o boletim aqui da Barrinha, sempre dando aquela bandinha, fazendo o boletim cedo pra agulizada. Esse é um boletim diferente que a gente faz. Às vezes quando vem dar um pico aqui na Barrinha pra ver como é que vai tá a condição, sempre tem aquela ondinha um pouquinho no canal, também aquela ondinha um pouquinho mais pro meio da praia, rolando com boas condições e não deixe de aproveitar a mega liquidação para Douro Ondas do Sul. Mega liquidação mesmo, galera, preços de verdade, hein? Pra ter uma ideia, uma calça de moletom custava R$ 99, ela tá agora, por exemplo, uma tu agora tu paga R$ 90, duas tu paga R$ 150 e três tu leva por R$ 200. Esse é só um exemplo, tá? Em todos os produtos a gente tem promoções e preços imbatíveis pra vocês. Além, é claro, de cobrir o menor preço do Brasil em qualquer roupa de borracha, hipicu, bilabong e todas as marcas que nós temos aqui em Mormai também, que acabou de chegar os shorts Mormai, shorts vedado 2mm, shorts 1mm, e também já tá chegando aí os longs Mormai 1mm do verão. Fala de abençado a todos e até o boletim da tarde.